E no programa de hoje do Docto Entrevista, eu recebo o deputado federal Mauro Lopes, ele que trouxe em nossa cidade o superintendente do DENIT de Minas Gerais, Evandro. Vamos falar sobre o início da obra que será construída às margens da BR-116. E no programa Docto Entrevista de hoje, eu recebo o deputado federal Mauro Lopes, ele que está trazendo boas notícias para Caratinga e para a região também. É um prazer estar com você aqui. Eu quero agradecer também esse apoio que a Docto está dando através da família do Cláudio Leitão, uma empresa que nós nos orgulhamos desta empresa aqui em Caratinga. E nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando, Caratinga cresceu muito. Caratinga cresceu muito. O movimento de veículos aqui é impressionante. Quer dizer, e a cidade cresceu também dos dois lados, tanto na área do centro como na área do Santa Zita. Virou uma outra cidade. E aqui tem o problema que tudo veio para o lado de cá. Ou seja, o foro de Caratinga vai ser inaugurado dentro de pouco tempo. O santuário, na época de comemorações religiosas, é um movimento fantástico. A Receita Federal também está vindo para cá. O INSS vem para cá. Construção de hotel. Então, a movimentação, exatamente, a transposição da Rio Bahia vai ser um movimento tremendo. Nós temos aqui, realmente, uma avenida que tem uma passarela inferior, mas não comporta. Então, nós temos que fazer as rotatórias para dar mais segurança. Está ocorrendo acidente, estão morrendo pessoas aqui em Caratinga. Prejuízo também de colisão de veículos, está ocorrendo constantemente. Quer dizer, é um pandemônio. Sinceramente, o que nós estamos vivendo é uma situação muito crítica. E é coisa para ontem. Nós não podemos esperar mais. Então, eu tive o prazer de estar acompanhado hoje aqui do diretor do DENIT, de Minas Gerais, do doutor Evandro, Carlos Evandro, trouxe também o outro engenheiro auxiliar dele, trouxe um engenheiro residente aqui da região da Rio Bahia, trouxe também um empreiteiro, que é o Tomiche, trouxe também aqui junto. Vem uma equipe grande para ver o problema em loco. Eu fiz questão, não adianta. Às vezes, você faz um projeto, mostra no gabinete um projeto. A pessoa não tem noção da realidade. Então, você traz a pessoa em loco, ela vê o movimento da cidade, né? Ele ficou impressionado. Ele saiu daqui impressionado com o problema de Caratinga. E eu posso adiantar que quarta-feira próxima, agora quarta-feira próxima, às três horas da tarde, vai ter uma reunião com a representação da prefeitura. Eu não sei se o Marco Antônio já vai estar em Caratinga, mas o secretário de obras dele de Caratinga já está, José do Carmo, né? É o nosso famoso, fantástico... Mugango. É Mugango, né? Então, ele está aí conosco, está acompanhando a obra. Então, foi uma reunião acompanhada do vice-prefeito de Caratinga, que o Odiel fez questão de sair de Belo Horizonte, veio junto comigo de Belo Horizonte, junto com os engenheiros. Ele está muito preocupado e atento aqui também. E nós estamos fazendo um trabalho conjunto. Prefeitura, o vice-prefeito, os engenheiros do DENIT. E com isso, nós vamos começar a executar essa obra para ser feita paliativamente, que vai solucionar o problema de acidente. Será solucionado com sinalização, com obra também vai ter mudança nos canteiros, canteiro central. Ele vai ter uma rotatória, porque o veículo não vai passar direto na pista, ele vai fazer uma rotatória, facilitando o acesso de veículos que querem fazer retorno. Tanto aqui, próximo da Forge, como também lá na antiga Itapemirim, que é outro ponto crítico que nós temos aqui. Tem mais pontos críticos. O problema de Caratinga é uma obra grande. Essa é paliativa. O certo aqui é fazer uma duplicação desde lá da Nutrícia até próximo à balança, ali onde tem a garagem da Rio Doce. Tem que duplicar esse trecho. E duplicando e fazendo trincheiras com passagem inferior, com viadutos. Quer dizer, é uma obra cara. Tem que ser feito. É inevitável. Mas, inicialmente agora, porque a situação é crítica, será feita uma obra paliativa, mas que vai solucionar o problema do trânsito urbano de Caratinga. Deputado, e a questão da sinalização para o benefício dos pedestres? Estas sinalizações também serão realizadas? Acontecerão? A sinalização, quarta-feira, nesta reunião dos engenheiros, e está vindo uma empresa também de sinalização, que é especializada em sinalização rodoviária, vai estar aqui também. É o Márcio, um amigo meu, que eu já contatei com ele. A empresa dele é grande, é uma empresa muito boa. Toda a parte de sinalização horizontal e vertical será feita por ele. É claro, o pedestre também tem que ter a vez dele de atravessar, não é isso? Mas, fazendo a rotatória, facilita a travessia do pedestre, entendeu? Então, a sinalização será feita completa. Esse engenheiro especialista em sinalização rodoviária vai estar em Caratinga também. Então, quarta-feira é um encontro muito importante de técnicos na quarta-feira e imediatamente será feita a obra. A obra será feita para ontem, é feita imediatamente. Mas nós temos um ponto também crítico, ali seguindo o sentido do Rio de Janeiro. Antes de chegar na rodoviária, tem aquela ponte, aquele estritamente de pista, e construir um bairro grande, ele está cheio de prédios. Já, já, aqueles prédios estarão habitados. E o movimento de entrada e saída de veículos ali, de pessoas, vai ser muito grande. Aquele é outro ponto crítico que nós temos aqui também. O problema da área urbana de Caratinga, Caratinga cresceu muito, e tem pontos críticos em vários pontos, não é só dois, não. Mas, primeiro, nós vamos atacar, primeiro, esses dois pontos nevrálgicos, né? Que é exatamente esse aqui, próximo da Forte, aquele rotatório ali, e também lá na Itapevirim. De modo que a minha preocupação de vir à Caratinga hoje, eu saí, eu estava trabalhando, hoje é dia de trabalho. Tem votação importante em Caratinga, em Brasília, aliás, mas Caratinga é mais importante na minha vida, né? É de qualquer coisa. Então, eu deixei o meu trabalho em Caratinga, em Brasília, e trouxe os engenheiros comigo para ver em loco a situação e para resolver imediatamente. E quero aqui também aproveitar o esforço, para dizer, dos taxistas. O João do Táxi é uma pessoa abnegada, que lutou bastante, fez reuniões, fez encontros, levou pessoas para ver exatamente no local, ver acidentes, acompanhou de perto, fez um pequeno projetinho que já vai ajudar para poder elaborar o projeto definitivo. Ele é muito esforçado. Então, o João e o Mauro, que é o presidente do sindicato, eu quero parabenizar os taxistas de Caratinga, que realmente estão muito... Porque eles são os que mais transitam, né? Com pessoas, com passageiros. Então, eles estão muito preocupados com o problema urbano de Caratinga. Mas que eu saio daqui hoje feliz e agradecendo, viu? Você agradecendo todo o pessoal da imprensa que me receberam lá no aeroporto, que nos acompanharam nessa visita. E agradecer o Cláudio Leitão com a sua família e nos oferecendo esse espaço para que possamos levar a nossa mensagem ao povo de Caratinga. Perfeito, deputado. Nós vamos continuar esse bate-papo no segundo bloco. Não saia daí, eu espero por você. Obrigado. 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 Obrigado.